Estamos aqui na caverna Meramec, no estado do Missouri, na cidade de Statton. Ela ficou muito famosa após os irmãos bandoleiros Frank e Jesse James assaltarem um trem e ficaram aqui por três dias escondidos da lei. E após isso, fugiram pela Rota 66. Mãos para cima. Continuem o caminho até que eu mande parado. O que está pretendendo fazer, amigo? Não estou pretendendo nada. Estou fazendo. Estou assaltando esse trem. Até logo, querida. Não, Jesse, não vá. É preciso. Ah, não, Jesse, por favor. Não posso evitar, Zee. Eu preciso ir. Deixe o Frank. Desculpe. Frank, não deixe! As cavernas de Meramec são mais antigas que a história de Jesse James. Localizadas sob as colinas férteis do vale de Meramec, as cavernas foram se formando lentamente, durante 400 milhões de anos, através de depósitos de calcário. Nativos americanos usavam as cavernas como abrigo. As visitas são conduzidas por guias experientes. E o nosso Ciccerone nesta aventura foi Black Heat. Neste trecho, a caverna é feita de dolomita. A dolomita é oito vezes mais densa que concreto comercial. É por isso que você não vê formações no começo da caverna. Agora, as formações já não são mais de dolomita. São de calcário. Por ser menos denso que a dolomita, o calcário permite que a água penetre na rocha, criando pequenas formações chamadas de canudos de soda. A razão pela qual chamamos de canudos de soda é porque elas são ocas por dentro, facilitando a passagem da água. Quando estas formações são grandes e adquirem uma ponta branca, a água começa a endurecer, dando forma a uma estrutura parecida com uma cenoura pendurada. Esse tipo de formação é chamado de estalactite. Se os minerais da água caem em uma superfície plana, formando uma estrutura de baixo para cima, chamamos de estalagmite. Quando estalactite e estalagmite se encontram, formam um pilar ou uma coluna. Essas formações crescem somente 16 centímetros cúbicos a cada 40, 60 anos. Isto significa que alguns pilares e colunas têm bem mais de mil anos. É uma joia da natureza. Aqui embaixo, a temperatura fria contrasta com o colorido das rochas. Agora estamos a 111 metros abaixo da superfície. Este é o ponto mais profundo da caverna. Esta foi a primeira caverna a oeste do rio Mississippi a ser explorada pelos europeus. No século XVIII, os mineradores extraíam o salitre do local para a fabricação de pólvora. Atualmente, a caverna é considerada uma das principais atrações turísticas nas proximidades da Rota 66, visitada por milhares de pessoas. A Rota 66 tem muitas curiosidades. Antigamente, ao invés de usarem os outdoors, eles pintavam propagandas da caverna nos telhados das residências e comércios ao longo da Estrada Mãe. Os administradores da caverna trocavam a propaganda pela manutenção do telhado. A caverna Meramec é a maior caverna comercial no estado do Missouri. Ela fica aberta o ano todo e oferece diversão, aliada ao aprendizado. E depois de conhecermos as cavernas Meramec, seguimos em direção à cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Nós já vimos muitas motos pela Rota 66, mas agora vamos visitar uma loja da Harley Davidson. Aguarde! Estamos saindo de Mingo Parque, onde nós demos um paradinho para descansar ontem à noite e agora vamos conhecer a cidade de Tulsa. Vamos lá? Viajar pela Rota 66 dá a sensação de que viramos personagens de um filme. Aliás, de vários filmes, porque a cada trecho da estrada nos deparamos com uma novidade, com uma paisagem diferente. O cenário muda a todo instante. Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. A cada dia, abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades. permitindo que você voe um dos mais altos índices de pontualidade do mundo. Conectamos as Américas através do Panamá a mais destinos, com mais frequências e horários mais convenientes. Como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer. Conectados, tudo é possível. Copa Airlines. A Star Alliance Member.